Mais de 600 atletas federados e não federados participaram em mais uma edição da Travessia da Bahia que se realiza todos os anos a 5 de outubro. Trata-se de uma das mais conhecidas competições de natação de mar que se realizam em Portugal. Organizada pela Câmara Municipal de Zimbri e pela Associação de Natação de Lisboa, a prova fez parte do Circuito Nacional de Águas Abertas. Mais uma vez derrar a beleza com esta quantidade de nadadores que emprestam a esta prova realmente a beleza que ela sempre teve ao longo destes anos e que continua a crescer e que continua a desenvolver-se numa linha muito bem conduzida, na minha opinião, pela Câmara Municipal de Zimbri. O Circuito Nacional das Águas Abertas termina aqui em Zimbri. Não é a primeira vez que isto acontece e com certeza teremos aqui aquilo que se diz o diendo do Circuito Nacional. A competição desportiva com grande tradição no Conselho de Zimbri dividiu-se em três momentos. A mini Travessia Cimar Sul reuniu atletas maiores de 10 anos. Na prova popular na distância de 1.600 metros, o cimbrense Tomás Moreno, da equipa de esperta recorde, foi o grande vencedor. Em femininos, Sofia Duarte, da AN Amorense, foi a primeira a chegar à terra. Em federados, Duarte Marques, do Condeixa Aquaclube, foi o primeiro a chegar à meta depois de nadar os cerca de 2.500 metros do percurso. Marta Pimentel, que participou como individual, foi a primeira na categoria de femininos. A Travessia da Bahia é uma das competições desportivas com maiores tradições no Conselho e este ano contou com um dos maiores registros de participantes dos últimos anos. O que, para o Presidente da Assembleia Municipal, comprova a importância desta competição em Zimbri. Uma prova desportiva, desde logo, como é óbvio, mas também tem aqui várias vertentes, entre elas a vertente social, naturalmente. Também cultural, é uma prova que é culturalmente nossa, temos muitos populares, muitos de Zimbri a participar. Temos também aqui a envolvência da nossa embarcação típica tradicional, as aeolas, as conhecidas aeolas de Zimbri. Também aqui no apoio àquilo que são os nadadores, não se pode dissociar também um lado aqui também à economia local. 650 participantes, com os seus familiares, com os seus amigos, portanto, são certamente bem mais de um milhar de pessoas que vêm precisamente para a Travessia a juntar a todos os outros, como podemos ver ao longo de toda a marginal, toda a praia, completa de pessoas para poderem contemplar e aplaudir e apoiar também os atletas. A Travessia da Bahia contou com o apoio de várias entidades e empresas da região e em 2025 a competição vai assinalar os 100 anos de existência.